Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Espero que você esteja também, que hoje eu vim trazer uma receita aqui, fubá pra nós experimentar. A mulher disse que tudo nós precisa, que é um negócio de desencardir piso. Pode ser um banheiro encardido que seja um piso retâne. Vai ficar branco que nem os dentes da xuxa. Diz que limpa piso, limpa chão, limpa rejunte, tira mancha. Gente, só não resolve a sua vida, seus problemas financeiros. Mas o resto, diz que a visita não vai acreditar, porque o banheiro aqui de casa está numa situação que quando eu aluguei essa casa, o banheiro era branco. Se eu entregar agora, eles vão achar que eu troquei de piso. Então o piso tá meio carijófoba do céu. Então eu preciso limpar o piso. Vou testar no banheiro, mas se funcionar no banheiro, você pode testar no piso da sua casa e não tiver piso. Porque tem gente que tem piso até no teto. Porque a mãe era assim, ela ganhava piso dos outros, ela ia juntando, juntando, na hora que dava o tanto da casa, colocava o piso em tudo quanto era lugar. O chão da mãe parece um mosaico. Então, se você tá precisando limpar o seu piso também, tá naquela situação, que a visita pede pra usar o seu banheiro, na hora que ela bate o zóio, vem aquela situação, ela volta pra trás, você tá no vídeo certo, fubá. Então se inscreva aqui no canal. Faço questão que você se inscreva, não seja coração peludo comigo. Porque eu tô ensinando uma receita, e olha, a mulher disse que é com um ingrediente que todo mundo tem na casa. Quer dizer, é a sua chance, fubá. Jaguara. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, que eu tenho certeza que não é só nós que tem piso encardido nesse Brasil. Aperte o sininho também pro YouTube avisar o seu quando tiver vídeo novo, e vamos deixar nosso piso piscando, fubá do céu. Bom, vamos começar por parte aqui. Eu vou pegar esse potinho, que é aqui que eu vou colocar o produto do nosso de limpeza, que é o mesmo pote que eu sirvo o suco pra visita, viu? Quem vier aqui em casa já sabe onde que eu vou mexer e chacalhar o tang. Tem que dizer que em casa é que suco, fubá. Daquele que pinta a língua, tripa e o buço. Vamos começar pela água oxigenada. É água oxigenada de 40 volumes, fubá. Você vai precisar. Deixa eu abrir aqui. Só que naquele momento que você estiver descolorindo o seu cabelo, pelo do sovaco, pelo não sei... Olha, aonde você tiver pelo, fubá. Você aproveita que você tá virando o diabo loiro na sua casa. Você já usa a água oxigenada pra fazer esse produtinho aqui. Enquanto você espera agir no cabelo, vai agindo no seu piso também. Então nós vamos precisar de três colheradas, bem cheinha. Vou colocar aqui uma. Ó, fubá, tô colocando aqui, ó. Duas. Eu sou da época que a mulherada colocava água oxigenada com sal amoníaco, passava tudo nas pernas e ficava debaixo do sol torrando, que nem bacon. A pele chegava a desfalecer, mas que ela ficava galega, ela ficava. Quanto que é, noitão mesmo? Que sempre ficou a falação, não lembro. Três, né? Três, fubá. Então eu vou colocar aqui. Três colher. Tomara que dê certo. Nossa, água oxigenada fedida, crente deus, pai. É água de fósforo oxigenada, né? Não pode um negócio desse. Meu Deus. Imagina quem descolora o pelo aqui do bigode. Aguentar esse cheiro, a pessoa chega a desmaiar de desgosto. Vamos precisar também, fubá, de duas colheres de detergente. Pode ser o detergente que você tiver na sua casa. Eu tô pegando esse porque é o único que eu tenho aqui, o único vidro. Mas pode ser qualquer sabor de detergente, viu? Eu tô usando o de coco. É quanto que eu... É uma, né? Espera, deixa eu colocar mais uma aqui, então. Tô falando pra vocês, é coisa que nós temos na casa, fubá. Não é possível que você não vá limpar o seu piso encardido agora. Depois desse vídeo, se não limpar o seu, é relaxo. Então eu vou colocar aqui, duas que eu falei, né? Vamos colocar uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio. O bendito do bicarbonato tem que estar em fuga da receita, né? Cadê o buraco aqui? Cadê o buraco, produção? Deixa eu ver aqui. Vem deixar tudo pronto pra mim, né? Ó, uma colher bem cheia. Então vocês viram, né? É três colheres, duas colheres, uma colher. É uma receita feita em fascículo, que é fascículo de você entender. Coloquei aqui. E agora, fubá, nós vamos mexer esses três ingredientes. Bem mexido. Você aproveita, enquanto você estiver fazendo um pão, você já põe o seu ingrediente. Olha o dia que vai render. Tá ficando loira, tá fazendo pão e tá limpando o piso. Quer dizer, você é uma mulher do ano 2000. Uma mulher multiuso. Compra, deve e não paga. Ah, outra notícia. Mas tá estucumando? Que nem boca do cachorro louco, né? É a notícia que eu ia contar pra vocês. Se você já tá pensando em pegar esse produto pra fazer os pacotes e pra vender na rua, desista, fubá. Porque diz que isso aqui você tem que fazer pra usar na hora. Não adianta querer ganhar lucro. Ou você pode vender as porções separadas pra pessoa também, né? Pobre quando quer, ele faz dinheiro. E agora, fubá, você vai usar 150ml de água da torneira. Quer dizer, pega a água da onde você quiser. Da mina, do vizinho. Senão não vai pegar a água dos veios, né? Deixa eu colocar aqui. E vamos mexer delicadamente, fubá. Um oferecimento cuia da visita. É essa que a visita come aqui em casa, viu? Serve pra comida, pra fazer receita e arrancar grude do sovaco. Tem que misturar bem. Olha o que você vê com o salzinho do... Como que chama esse negócio aqui? Do bicarbonato. Quando você vê que o salzinho do bicarbonato derreteu, daí que é a hora que o produto tá pronto. Então eu vou dar mais uma mexidinha aqui, como que não quer nada. Olha, fubá, terminou. Tá igual o leite de burra. Daquele lado que tem lá no Chaves. Agora, gente, meu, pensava que ele ficava grosso. Vamos lá no banheiro passar pra ver se funciona. Tá que nem um mijo, mas o importante é que funcione. Olha a situação que tá o meu chanf, fubá do céu. Tá a ponto de rodoviária da risada de mim. Mas vamos passar o produto pra não ver se funciona. A mulher disse que é só pegar uma buchinha. Eu peguei essa bolsa de lavar roupa aqui, que eu acho que é melhor. Chasquear no negócio e passar no seu chão. Passar principalmente nas áreas afetadas. Gente, vai passando e já vai fazendo uma reação. Vai fazendo escuma. Tem que dar uma esfregada também, né? Quem quer milagre vai no pé do santo. Nossa, ele fica cheiroso. É o detergente de coco, eu acho. Passar do outro lado ali. Meu Deus do céu. Já tô com dor na escadeira. Chegou a época da vida da gente. Se a gente abaixar e levantar e não semer, É porque você tá morto, né? Passa em tudo quanto é rejunte, fubá. Pra chujar, você chujou bem. Olha, o produto rende até. A escova já virou boiva lá. Virou regaça, fubá do céu. Aproveitar que tem lá um pouco de produto. Passar perto do vaso também, né? Que tá feia a situação. Tá podre. Olha, se funcionar, Você pode fazer um tanto desse e levar lá na rodoviária da sua cidade. Porque você já faz uma boa ação. Já ganha a chave de ouro da cidade. A cidadã da limpeza. Pronto, fubá. Já coloquei aqui tudo produto. Dois sobrou produto ainda. Porque faz bastante espuma, então ele rende. E essa que é a parte boa, né? Agora eles vão deixar reagir por uma hora, fubá. Vai fazer alguma coisa. Vai cuidar da vida vizinha. Vai pro Facebook. Vai limpar os parques da casa. Nós já vamos. Esperar uma hora, nós já vem. Espera aí. Bom, já deu tempo aqui, gente. Eu quase bati com a boca no chão agora. Olha que eu fui começar o vídeo. Tem que pegar a bucha e dar mais uma esfregada aqui, fubá. Pra tirar o grosso agora. Diz que é assim. Então vamos esfregar. Se cientista do mundo, por que que tu inventa um piso alto limpando? Já tem um forno? Que que custa fazer um piso? Vamos que a gente vai esfregando e vai pensando na vida, né? Na morte da bezerra. Pronto. Diz que agora é só jogar água, fubá. Vamos jogar água aqui pra ver como que vai ficar, então. Usar um caninho de chuveiro é o mesmo que mais fácil, né? Vou ver. Vai olhando. Vai especulando, vê se vai ficar branquinho. Vai ter água gelada, Jesus? Vamos dar uma secada agora pra terminar de rematar. Gente, o que que vocês acharam? Vocês acharam que limpou? Olha a diferença do antes e depois, pra vocês verem. Especula o jeito que era no começo e agora o jeito que tá. Ai, gente, eu não sei não. Olha. Eu sou sincera, não sei, vocês sabem. Pelo jeito que a mulher mostrou, o dela ficou branquíssimo, fubá do céu. Parecia piso novo. O meu só ficou limpo, mas não tirou o amarelume do coisa. Ai, gente. Eu acho que limpa, mas não precisava da água oxigenada, essas outras coiseiras. Eu acho que só o sabão fazia isso. Eu acho que a mulher não foi muito mais sincera com nós, não, fubá. Pelo menos no meu banheiro, vocês viram. Limpou, limpou, mas não desencarriu, não deixou branco que nem o dentro da chucha. Ai, eu vou ser bem sincera com vocês, fubá. Eu acho que a mulher me deu. Limpar, limpou, mas não ficou aquela brancura, assim, de comercial de produtos de limpeza. Mas tá valendo, né, fubá. Vocês sabem que eu trago a receita aqui, mostra, cobre, mata o pão. Maldão, mata, cobra, mostra o pão. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Bom, tentem fazer na sua casa. Vai que o meu piso, que tá muito encardido também, eu tô falando o mar da mulher. Às vezes o meu piso é só entregar pra Deus, porque eu não tenho o que fazer mais. Mas tentem na sua casa, se você tiver essas coisas, né, não custa tentar. Eu sei que vocês tentam, vocês não aguentam. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Traca mais gente aqui pro canal, nem que a pessoa não saiba que ela tá sendo inscrito. Você viu o celular? Inscreva e saia fazendo egípcia, querida. O dono não precisa nem saber. O importante é que você trouxe ele pro canal. Aqui no lado tem dois vídeos. Vocês assistem, assistam os dois. E sorria sempre, fubá. Nem que o seu piso esteja numa situação que dê pra plantar couve. O importante é que só o cabuxinho, ó, você limpa. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.